Anda estressado, preocupado, sem saber o que fazer, pensando em só viajar? Eu acho que eu tenho a solução para você, certo? Alguns cientistas já descobriram por que que os chás nos fazem bem. Você acha por que a camomila é tão vendida no Brasil, no mundo inteiro? É uma florzinha tão linda, cheirosa, um chá gostoso. Capim-limão, erva de São João, o ibérico, que te fazem acalmar. Você acha que isso realmente faz efeito? Vou dizer agora para você, de uma vez por todas, que não é balela as funções dos chás no nosso organismo, nos deixando mais zen, tranquilos e serenos para enfrentar as turbulações do nosso dia a dia. Os chás contêm flavonoides. Essa é a resposta. Flavonoides são antioxidantes, isso mesmo, são elementos que vão ajudar a aumentar a sua tranquilidade, aumentando a transmissão de um neurotransmissor chamado GABA. Isso, o GABA, ele é neurotransmissor de noradrenalina, da serotonina, da dopamina. São hormônios que nos ajudam a equilibrar a mente, te deixar mais tranquilo, deixar o seu organismo mais zen. E ele é encontrado onde? Na camomila, no mulungu, na erva de São João. São chás que vão te ajudar a tirar esse estresse. Então, se você está pensando só em tirar férias, o tempo todo, acha que as férias é a solução dos seus problemas? Às vezes nem sempre. Pare, vai para um verte, vai tomar um sol, toma um copo de água, um chazinho, tira um momento para você. Já parou para cuidar da sua vida hoje? Alguns artigos científicos já comprovam que a camomila, sim, abaixa os níveis de TAG. Transtorno de ansiedade generalizada. Isso faz o aumento de estresse, isso faz com que os seus órgãos trabalhem mais tensos, mais comprimidos. Isso diminui a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. Então, chá de camomila, erva cidreira, capim-limão, todos vão ajudar a melhorar os níveis de TAG, tá bom? Da nossa população. A massagem é uma outra opção também altamente relevante. Alguns especialistas dizem que elas ajudam a diminuir a tensão do nosso corpo. E realmente faz um teste. Pede seu companheiro ou companheira para fazer uma massagem com gel, por exemplo, um gel relaxante muscular. O 30 ervas é um excelente. Ele contém ervas que vão auxiliar, através das membranas da nossa pele, a tranquilizar, a tirar a tensão. De locais específicos como o ombro, costas, os pés, as orelhas. Tem pontos, especialistas falam que acalmam. Hoje nós aprendemos muita coisa sobre chás e sobre também massagens. Oh, coisa gostosa, uma massagem, né? Bom demais da conta. Não deixe de seguir a Amo Verde no Instagram, no TikTok e no YouTube. E isso, toda semana tem vídeo especial para você. Com informação verdadeira, correta e com estudos científicos, viu? Abraço e um beijo no coração de vocês. Cuidem mais de vocês. Tchau. Toma um copo de chá.